Segurança Pública, o que nós, catarinenses, temos a ver com as Olimpíadas do Rio 2016? Esse é o assunto do Pratis hoje. Queres me provocar? Não temos nada a ver com a Olimpíada do Rio de Janeiro. Mas como? É uma competição que envolve o Brasil e envolve o Rio de Janeiro. Porque se os Jogos Olímpicos forem em Florianópolis ou fossem, os cariocas não mandariam os seus policiais militares para cá. E nós, com seriíssimos problemas de segurança pública, estamos mandando centenas de policiais militares para o Rio de Janeiro. Isto significa esta segurança mínima que temos para ir e vir, uma segurança completa e totalmente garantida, não pela justiça, mas pela presença dos policiais. São os policiais no Brasil que ainda nos garante o direito constitucional de ir e vir. Santa Catarina tem problemas? Claro que tem. Temos uma instituição para prender, não a prender, Vagabundos de menoridade? Não temos. Ninguém investe porque não é interessante. Ah, temos que construir escolas, claro. Mas o vagabundo ou o cidadão vai escolher a escola, o direito, a lei ou a esquerda, o fora da lei. Muito bem. Centenas de policiais militares estão sendo enviados para o Rio de Janeiro. Vão ficar por lá? O bandido sabe disso. Sabe que as nossas cidades do interior têm três ou quatro policiais militares? Quando os têm. Resultado, os bandidos, muito bem informados, sabem disso e se aproveitam disso. O que é que nós temos a ganhar? Os Jogos Olímpicos são municipais ou municipal. É do Rio de Janeiro. Não temos nada a ver com isso. Ah, mas o Brasil não temos nada a ver com isso. Porque, insisto, se a coisa fosse aqui, os cariocas não estariam mandando seus policiais militares para cá. Agora, o Brasil não tem ninguém a comandá-lo. Ninguém. E o pior de tudo, olhemos no horizonte longevo da pátria. Quem pode ser um futuro presidente da república a nos garantir que ajeitemos o travesseiro para dormir tranquilo? Não existe um nome singular para a presidência da república. Este é o Brasil. Mas, e para encerrar, temos que fazer a nossa parte. Porque quem manda é o povo. Só existe um poder, o do povo, acima do judiciário, acima de todas as instituições parlamentares, nós decidimos. Enquanto nós continuarmos acomodados, esperando que alguém decida por nós, eles vão continuar a fazer isso. Santa Catarina precisa de segurança pública. Não tem cabimento que os nossos soldados, os nossos policiais militares, sejam enviados para o Rio de Janeiro. E nós fiquemos trancando as portas, como aconteceu às últimas horas no interior. Um cidadão, um homem, um trabalhador é assaltado e morto por um vagabundo para ser roubado num salário mínimo. Ah, eu quero este vagabundo na minha delegacia, este assassino bandido. Precisamos de policiais em Santa Catarina e não no Rio de Janeiro.